Marina, eu vou pedir para você a compreensão de um minuto contado no relógio, porque chega uma informação urgente do Peru, onde o presidente tentou dissolver o Congresso Nacional para evitar um impeachment e o Lorival Santana, é um minuto mesmo, eu já volto, peço Marina desculpa e já ao nosso telespectador para que fique conosco, porque a entrevista vai seguir. Lorival Santana tem a informação de que o presidente do Peru, Pedro Castilho, acaba de ser preso. Lorival, é com você. Ele foi levado pela polícia, ele saiu nas ruas, saiu do Palácio Presidencial, saiu caminhando na rua e foi preso pela polícia, ele pediu para ser levado para a Prefeitura de Lima, a Prefeitura não tem a ver com Prefeitura, é uma instituição criada para preservar os direitos das pessoas, seria mais ou menos o equivalente com uma defensoria pública, mas são os direitos constitucionais, é um prédio que tem em Lima, ele foi levado para lá e está lá em segurança, porém está detido pela polícia, a acusação é de sedição, ou seja, de tentativa de subverter a ordem do Estado Democrático de Direito.